Então pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio desta segunda temporada aqui do Eufonias. E para o nosso segundo convidado nós temos o senhor PIVX aqui do Norte, depois do Romeu temos o PIVX aqui em nosso MC, portanto aí PIVX, dá aí uma pequena apresentação para o pessoal lá em casa. What up pessoal, como é que é, PIVX aqui em Cascais, representar Montesburgos, sabem como é que é aqui com a Trafalha, é um grande gosto estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos lá a isso. Queres ir logo para o assunto? É porque eu acho que dá só assim uma breve apresentaçãozinha para o pessoal lá em casa, para quem não te conhece. Ora bem, para quem não me conhece eu já ando aqui há uns bons valentes anos, para quem não me conhece, está a falhar, não é? Está dormindo, não é? Há um bocado doido essa onda. Achas que é redundante estar numa breve apresentação? Oh pá, posso dizer, é Montesburgos, já que ando há 20 anos a fazer rap, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas sempre com atitude e pronto, isso é o meu cartão de visita, sempre no rap. Ok, e o que é que nós vamos ouvir agora na primeira parte? Na primeira parte, eu trouxe-vos um bocado de músicas só do meu álbum, do Rei do Rap, que lancei em 2021, portanto há... Não, em 2021, não, em 2022, se não me engano. Acho que foi em 2022, sim. Em 2022 foi o ano passado, estamos em 2023, os anos têm passado um bocado estranho, mas trago-vos maioritariamente músicas do meu álbum e pronto, para vos apresentar um pouco do meu álbum em 25 minutos. Depois vamos para a entrevista, depois falamos mais. Ok, ok, ok. Então, vamos lá então. Vamos lá então. Agora sim. Ioiiioiioiioi! Pronto, pronto, pronto. Iiii! Pessoalzinho aí, do coração. Ioiiioioi! Parece que chama-se a PROM Já perceberam? A promoção do álbum. Ioiiioi Pip x o rei do rap, tá aí a prom Tô a bater nos putos tipo, interrogatório e tu estás a fazer perguntas tipo Tô no purgatório vim da street com o Osório, com o Pipo Vintorius Sessões de freestyle com o Ozaki em Mictorius Ouvi dizer que não podemos ser nós próprios Vocês é que não podem andar tão sóbrios, tô na rua com dois sócios e um cacete encostado ao carro Mas a passar estás todo colado ao carro Não estás bem aqui vais ser bem apupado ao chapo Penhas pena apenas por chamares culpado ao papa Não papo loops no grupo, é o loop trooper Boom bap no deck, sem truques, é a loadback, eu tô com o shake Com a Stella na beca, isto é o som que ouves no carro Plano de sais da Lisette, as rimas abres e pressão canivantes Só pedidos muitas vezes não quer dizer que possas ter todo o money catch Sou bananas até à ponta do cap, caguei dar-lhe pesos com bananas Que nunca ouviram a ponta de um rap, jogando a drive, então aponta-me um tag Eu sinto que tens a ser na tua gera, nem bebo Aqui vem tudo ter a mama, não se gera nem pé Vou para a tela com o greco, a rouba a dreads em São Mãe Pram, 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 pram Oh que é isso ? Oh que é isso ? Você já sabe que eu fui começado Mas a prova vem sempre a ser começado Depois da promoção vem a apresentação A verdade já me goa eu na boa Com a cabeça a coa e uma tesoura À vezes estouro esta pessoa Ilusão, ilusão, uma toa Eu imagino outra ponte, selada no horizonte Lá onde o sol se esconde Nasce o rio que me afoga Eu partilhei mas para ser parte de outra moda Pare de tudo, nada sobra Nada faz sentido, nada sobra Muito risco, mal risco, um bom arbítrio Isto é tão ambíguo, é tipo ter dois palados O esperto abacado quando reparar o estrago e virar magro Sempre a direita qualquer Andar peito a amostra e bater o mau jeito Porco de uma sócia Eu não sou eu, sou como um sócia O meu ângulo é parente, o meu bravo é que me faz As costas que esconde joga com o solo Eu gasto tudo em merda e peito esmola Perco lã-me, perco tola Perco tudo menos bola Eu faço festas quando for solo Me presta-me essas molas Venho prender o que é para as minhas golas Para não ver como estas histórias acabam Um sinto que anda a roda e acho que vocês não param Sou como sabem Ya, sou como sabem Sou como sabem Ya, sou como sabem Sou como sabem Se disserem as palavras mágicas as portas abrem Ya, sou como sabem Ya, sou como sabem Porque eu sou como sabem Porque eu sou como sabem Se disserem as palavras mágicas Sou inusitado e óbvio Com palavreado próprio Como é próprio E eu ter visitado um pódio Esquisitado óbvio Para ver para além do próximo E ter pecado sentado E novo no último E pagam do comboio Eu vou e volto E só pai Não era uma proposta Volte isto ao vai Quem tiver uma resposta Eu aposto Não ganha pau Nem não Venda farinha Prefecto no calão Nem que seja de varinha Tão fardo que isto é uma mentira Só faz sentir bem quem se admira Da minha mania de dizer xista Lógica invertida É tipo andar com uma justiça Para não ser habilidade racista E onde é que eu ponho a vista? Do ponto de fuga que muda constantemente Com sua perspectiva Feito de uma vida Estói que é altruísta E dói que vanguardista Não sair numa módica revista Onde a saudade aperte atrás visitas Pontado de fumar fritas Guardado em gavetas com canetas Os peios de soprar-me com estas letras De olhar para o meu público E vê-lo a fazer caretas Braços no ar Nós, vós, eles Sou como sabem Eu, eu, eu Sou como sabem Nós, vós, eles Sou como sabem Disserem as palavras mágicas As portas abrem Nós, vós, eles Sou como sabem Eu, eu, eu Sou como sabem Nós, vós, eles Sou como sabem Disserem as palavras mágicas As portas abrem Se tu és o rei Eu sou o shake do rap O shake do rap Se tu és o rei Eu sou o shake do rap Me deixei lá no middle east E esse é nada Pay check Vivo x o shake Aqui no meio dos cartares Vi pa' aqui armado em rei Mas vi que isso era um kit Ou der o meu cachê Aqui é fraco Mangos ao bar o meia party Caio com o altar em mim Vou ao bar e é penalti Faço pela vida Acredita, não foi sorte Estar aqui é um privilégio Como fazer boicote Venho a pique-ponte Ver como este boi sofre Caguei para o engenheiro Eu curto mais o Rui Jorge Quiserem a proposta Acredita, tu corre Isto aqui é tipo a tropa Acredita, tu coges Miséria não se nota Mas aqui o povo sofre Pela merda de uma bola Enquanto meio o mundo morre Fazer-se e cá Para não me ajudar na menção Uma terra que mais parece Uma empada de ascensão Não vejo a hora de chegar a Portugal Estou a foder o corpo Mas o que gaste Estes também da mental Se tu és o rei Eu sou o Cheque Torrado Cheque Torrado Se tu és o rei Eu sou o Cheque Torrado Gilando-me e da licença Ni da picha Sempre ouvi dizer Agarras oportunidades Ganhar 3 salários num mano O que é que tu não fazes? O dia de estar em casa Manter com os meus rapazes Mas a vida é mesmo assim Eu te torno outros campeonatos Uma dica para o Medina É melhor não me cativares Não falas dos encargos Aqui estão todos pagos Gostava de não ser tratado Como um suricante E de não ser precário Mano Isso é dica para sindicato Sério que eu gostava De ser mais sindicalista Mas viver com 700 paus Não está no risco Eu sei que se eu trabalho assim Há outro que se lixa É uma merda Ser um escravo do sistema capitalista E já vejo aqui colegas Coloquei no back Cheirar areia aqui no meio dos olhos Não faço também As dou-tei incompleto Se tu és o rei da toga So shake-to-rat Oh shake-to-rat Se tu és o rei da toga So shake-to-rat Shake-to-rat Se tu és o rei da toga So shake-to-rat Juroi no Middle East Yes I need a paycheck Se tu és o rei da toga So shake-to-rat Shake-to-rat Se tu és o rei da toga So shake-to-rat Se tu és o rei da toga Juroi no Middle East Yes I need a paycheck A prioridade Militário Pipo X modo operário Não há cautários Ganho de salários não sou caro nem sou labrário Se pães de uma pintas aqui viro-te ao contrário No rap tenho mais rimas do que pintas o romário Se eu era o mal da fita eu já caguei nesse cenário Contra o atipa e fica acredita não é só no estádio Estou a andar no plágio e a passar na rádio Só que eu sou clássico quando estou a passar o cabo Estou centrado e tu estás-me a passar ao lado Se tu não estás ligado podes passar tal caralho Não vou ficar-te roubado e se estar a ficar de trabalho De lima, douro, pipo, xdk Deja o carvalho Queres a ver o MC a dar no talho Cortar rimas para vendê-las ao contrário O rap é real, tenho skill e nunca falho Teu rap é fake e azeite e leva malha Eu não faço parte da seita E não sou hater Sou prioritário como se viesse da direita Queres ser o mastercheque mas não sabes a receita Sou de 87, o ano da melhor colheita Estou de sério tipo eu de barba feita Desmarcas com desculpas tipo hoje estou com a maleita Eu estou na luta em busca da rima perfeita Represento-me dos burgos de Alameda, Miguel da Almeida Estou em casa tipo a água na pereira A manter a cena fresca tipo água na geleira É normal, é tipo pão com manteiga e ganda neiva Guardo gratidão e saudades da pasteleira Disserem que eu sou fake, sou uma boca fleira Eu vou ver mix tapes minhas à venda na feira Nós não somos sangue nem com um corte na veia A diferença é de um Mustang para um Fiat Maré Não estou no stand sou especial de querida Não estou a viver à grande só estou-me a fazer à vida Evolução na obra é a forma que eu vivo a minha limite É o que eu desenho sempre que eu pego na linha Que預備 achas prioritário, não há crédito Ganho salário, não sou caro nem sou o refrário Faz-te uma de pintas aqui e vida uno te ao contrário No rap tenho mais rimas do que vintas, o nem Mario Que times prioritário, não há crédito Ganho salário, não sou caro nem sou o refrário Faz-te uma de pintas aqui e vida uno te ao contrário No rap tenho mais rimas do que vintas, o nem Mario Marinho Conhecer prioritário Não é que é otário Não é que é otário Ganho salários, não sou caro e um salaprário Se vens numa de pintas, aqui vira o teu contrário Num rap tenho mais rimas do que pintas, um nem mar Não é que é otário É o meu Deus Deito pandilha Live it for my people Tá mesmo outro não Acalve-coves são outro não de rimas em alfa O pessoal tá a crise hoje em dia até raspadinhas promove, que és a prova então divido por 9 Esses mamos bem feitos, tipo caldos que nove Quando faças a vida és um dos bravos que move Eu sou dos bravos que fica, não estás ai que estás carregado de bica Aparentejo quando este mano debita Os notas são da mesma família e eu não falo de guitar Sento-te mesmo quando eu falo de vidas Eu sou underground, eu não salto nível O carimbo é downfiller, caguei para ti Se o teu produzo eu não tenho algo que digas A pessoa ao palco te diga Time out, pip-x Time out, time out, pip-x Time out, pip-x Time out, pip-x Time out, pip-x Onde é que eu te deixei? Eu sempre fiz o meu caminho e nunca me queixei Se eu já vi tudo o que diz, mas o que é que eu achei? Porque é que eu basei? Porque é que eu não sei? Vou, 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 vou Vou-me a fazer a pista com maratonistas Estás-me a ter que tirar retratos com um cartonista Vou mandar recados para o meu reportista E continuo rindo Manda as notícias Está lá que está no sofá Ver as notícias Bah, não digo que não vão ver umas patricias Eu não há algumas pobres para ricas E como ser hip-hop sem trocar de sapatilhas Eu estou aí Sou acessível como à venda do charuto Vou estar aí Nunca cena Nunca renda Um charuto É o pip-x Produto interno Bruto explícito Por expressão da riqueza do teu íntimo Que age no case Isso é o lema Vou matar o rap pela Selena Ele escreve mas será que é Lena? Eu trouxe o rap Vale a pena Só com verse Mato a cena Que age no case Isso é o lema Vou matar o rap pela Selena Ele escreve mas será que é Lena? Eu faço rap Vale a pena Só com verse Mato a cena Só que um beijo mata-se aí Como é que é? Aqui é o ARMA, a.k.a. é Zeca Aveira A representar os ACK Os código anónimo e a casa 42 E a matar foder esses pseudo-artistas Que só pensam em guitar E não representou a cultura hipop Esta merda hipop é puro hipop Dá-lhe pibes, até logo ARMA FUI Não queres, não queres esse alemã Vou matar o rap com a Selena Eu escrevo, mas será que é Lena? Eu trago o rap, vale a pena Só converso, que mata a Selena Só converso, que mata a Selena Não queres esse alemã Vou matar o rap pela Selena Eu escrevo, mas será que é Lena? Eu trago o rap, vale a pena Só converso, que mata a Selena Só converso, que mata a Selena Vivo X-Line, são cascais Vivo X-Line, é Pivo X-Line Vivo X-Line, é Pivo X-Line Tu não venhas cá com grupos Isto anda pra dois e na minha tu não conduzes Tu não me és um cuirinho à frente, bro, descendo as luzes Estou um cuirinho à frente, bro, ainda por dulces Eu estou de Lyon, mas não é como o Snoop Eu estou na vibe, low riding, com a mulher e os putos Este é o feeling, cento de vento a bater Já estou no sítio, não me preciso aparecer A Arte Prime se connection, underground, cheat Não graças este risco, isto é uma cena de crimes artísticos O perigo livre é sempre no meu capítulo Libre, she's Lyon, esse é o título Quem é me tira-te a tola, esta juba leonina Já adeus que o underbanger trouxe a juba lá para cima Eu disse, estou na danca, eu dava a volta à minha vida Agora agarrem-se a bubó, que ninguém toca nesta rima Vou fazer a minha história como eu sei Yeah, exatamente Libre, she's Lyon Yeah Chapa ganha, chapa gasta, se foda a chapa é nossa Tal de uma estrada, 40 chapa grossa Marginal se das malta, eu chamo a abófia Real que mais liga a verdade aqui, de falar próprias Hoje em dia um gajo pita lá a cópia Copia mesmo a sócia Para que eu tenho trabalho, está lá a nota Eu quero fazer rap e andar de mota Ser feliz com a sócia Que todo o range seja uma história Não me importa pensar no que é uma moda E para ficar foda Estou para mandar a foder que a mim incomoda, brother Pips X não é diversão, não sou uma bonta Pips X é uma dimensão, qualquer grito te revolta E vim para dar visão do tipo de elite Revolução no geek, tipo Pips X Live na Palestina Mas sou em campeão, tipo J-Leap Quando passo dizem aí pibes Depois quando passo, dizem aí pibes Sou do Porto, essa é a sorte que eu tive Eu sinto hipop no meu corpo, esse gato morto nem vive Eles estão ricos, preocupados com o pibes Todos estão fodidos, nós contamos que eu pisco Na art crime, se eu não adiciono Na ground cheat, não graças este risco Esta é uma cena de crimes artísticos O meu capítulo Pips X Lion, essa é o título Yo, Pips X Lion Pips, Pips, Pips I was a soft kid I was sensitive, I'd cry easy And I would be scared to fist fight And my mother used to tell me this thing I don't even know if you remember But you said this to me more than once You said, son, sometimes you have to be a lion So you can be the lamb you really are I talk this sh** like a lion I'm not afraid of any of you When it comes word to word I would gab with the best of them Just like you Hoje tinha que havia fudes lá no bench Lá faz danos como se fossem Michael Jordan A falar grosso tipo, já são grandes mans E quando tu, mandavas-me umas pães Isso é nonsense Lá tu é T-Pombing Já era do amanhã e disse-te ontem Mas eu estou primeiro de hoje o Nauting Ah, não vi do bairro, vim do Nauting Mas garanto que o lion que está no barista Não é do Sponting Mas chega uma rock sass Por mais que rock em, estou mais chique Que a rádio popular, a senata morta No custo próprio, deixe de shopping Quem faz isto por desporto Depois acaso não te doping Feeling é tóxico, lexo e catboxing O meu estilo bem tão chico Vais-te te esperar pelo próximo Que é o G, dizer que eu sou impróprio Se tem assunto aqui, estou aqui ao top Eu disse que estava à volta que tido trópico de câncer Olha como é que se faz o underbanger bouncer Dona tanga a mansa Até ela diz que eu sou rico em mim Eu disse que estava à volta que tido trópico de câncer Olha como é que se faz o underbanger bouncer Do chicarismo, Dona tanga a mansa Até ela diz que eu sou rico Mas também é dança Poder bouncer sem ter capa Jogas o sound plus surround E este mame nem tem capa Good vibes Tudo há times sem data Tu não contas com isso Tenho únicos anos de matemática MCs querem ser frescos Sem cem vidas dá rechouza Por isso eu já não próprio rappas Digo, é apenas dá-lhe poser Dou-te tipo fat cat I am dead bulldozer Vou passear-me comer snacks Se não é da vida que eu não sou Usa que os pedidos em sementes Só entende-os quando cai o fruto Hoje ano tem 20 anos Como é que vai o puto? Já não penso como antes que isso está em luto Tens muitos anos Tens muitos anos Vir a esperança Tens que é de estudo Tenho que ser real Uma mic man em grupo Sei pra ser sempre ouvi mais Eu vou dar de um bruto Esse man ainda faz rap Só que já nem curto Ele curta a brava É estar em casa E a PC chama-lhe bruto Pare com isso Vocês chamam-lhe bruto Você é um bruto Vocês chamam-lhe bruto Mas eu curto ser um bruto Quando eu toco no assunto Arreias quando aprumo Esqueceias quando abundo Aleixo aos seus tens adjuntos Dizes que és bom negócio E o choque nunca tens fundos Tô a matar Pinocchio Só a fazer barulhos Conto aos bolsos tipo Pófeis já comprados em Guarulhos Vai com o topo e no marado E vai para o caralho Tem pito dele intacto Com o setão da banana Se tá aqui intacto quer passar para o mano Se não chamem o macaco E pede para passar o pano O que eu disse? Eu disse que estava à volta Tipo Tropic Cancer Olha como é que se faz Wunderbanger Bouncer Olha como é que se faz Wunderbanger Bouncer Eu disse que estava à volta Tipo Tropic Cancer Olha como é que se faz Wunderbanger Bouncer Eu vou puxar comigo Tô na tanga a mansa Até ela diz que eu sou ri Mas não me pega a cansa Rrrrrra Chega de uma middle of these guys Yeah All those other bands Vamos agora à entrevista não é? Não é? Vamos lá então Sim Então vamos começar do início Faço sempre esta pergunta Qual foi a primeira interação que tu tiveste com Hip Hop? É com Hip Hop Yeah Aquela cena que tu Tipo sentiste e ficaste dizendo Yeah É isto que eu curto Está de ver? É isto que eu quero Opa Não sei assim muito Como é que eu estou a dizer? No início O resto não tinha Quando estava a fazer as cenas Eu não tinha muita noção Tipo a cena do freestyle Sabia pouco que era isso Hip Hop Opa Sei lá não sei se a minha A primeira interação que Hip Hop Foi tipo ter ouvido Mind the Gap E do Weasel E saia para si logo com 10 anos Não sei se pode contar com a minha interação com Hip Hop Ou se foi por exemplo mais tarde Quando ele para aí aos 13 Por exemplo estava Fazemos rodas de freestyle Onde um tocava guitarra O outro tocava jambé E eu improvisava O outro só fazia beatbox E eu improvisava Não sei se isso pode ter sido Não sei se também as primeiras vezes que eu fui pintar Quer dizer não havia Não havia uma consciência Não havia várias coisas que englobam o Hip Hop Não havia muita consciência do que eu estava a fazer Na altura das primeiras cenas Se calhar foi Hip Hop Para eu saber que aquilo era uma primeira interação com Hip Hop Simplesmente estavas fazendo Mas eram cenas que eram fixe fazer E eu ia fazendo Tipo e curtia Quando é que eu tive a noção De que é então interagir com Hip Hop Se calhar só quando comecei a ir a festas E comecei a ver outros gajos Começaste a ver o movimento E há outros gajos iguais a mim Tipo E a perceber que não Que isto é Há um movimento Exatamente Exatamente Que há uma cultura ali que não é só estar nas emes Não é? Já, já Ok Então e qual foi tipo assim Aquela 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 momento em que tu decidiste Ok então agora vou ser MC e vai ser isto Quer dizer Qual foi essa cena? Qual foi a motivação para tu te tornares rap? Eu acho que foi logo das primeiras coisas Qual foi a motivação para tu te tornares rap? Pai era freestyle meu Muito freestyle A minha cena era mais freestyle Eu passei anos em que só dava freestyle Não escrevia uma letra tipo Como assim então ficavas só nos freestyles e tipo Não que nem fazia sei lá Se eu começo a rimar desde os 14 E só aos 30 e tal é que tenho um álbum Quer dizer que eu venho muito ano em que eu não fiz nada Em que eu não fiz música Ou fazia tipo uma música Mas tipo afirmava-me e as pessoas conheciam-me por ser freestyler Sim ou seja Ou seja Eu contribuía sempre para qualquer coisa com o meu freestyle Sim mas qual foi o momento em que tu decidiste tipo Ok em vez de ser só freestyle vou escrever letras Não eu já escrevi antes de fazer freestyle Também já já escrevi umas coisas Tinha gosto por escrever E tinha gosto por ouvir rap Música Portanto acho que foi uma cena natural querer fazer Logo desde o início Comecei também com os freestyles Ah ok Porque como tu falaste parece que foi tipo Não eu só estava a fazer freestyle E depois tipo letra vem bem depois Não não é eu ia tentando escrever mas na verdade escrevia muito pouco Ok ok Era mais freestyle do que letras Era muito mais freestyle do que letras E ia escrevendo algumas coisas mas nunca assim não sei curtir mais a cena do freestyle E nesta primeira parte tivemos a ouvir este último né O Rei do Rap O Rei do Rap Exato Como é que foi o processo criativo Primeiro o título não é tipo De onde é que vem isso O título aparece mesmo só no fim tipo Foi uma cena mesmo prática que eu estava a fazer uma música que era a promo e essa música Era suposto de ser uma música de promoção do álbum Tipo aparecer antes do álbum mesmo só para promover E... 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 E há lá uma parte que eu encaixo o refrão do Pio precisa o Rei do Rap E eu... Ah não esqueci do Pio precisa o Rei do Rap E pronto Se isto é para promover o álbum O álbum chama o Rei do Rap Está aqui o jingle tipo Vou assumir Já que está aí vou assumir Vou assumir E foi muito... Foi muito fácil tipo Foi muito... Foi natural para ti Foi muito natural tipo É para mim assumir o Rei do Rap é isso É tipo Foi fácil fazer tipo Ok ok E foi difícil E agora a seguir nós vamos ouvir mais estes tipos de sons antigos e são soltos certo? Ya 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 E são soltos E no futuro estás com planos de fazer uma cena mais concreta de novo tipo um álbum um EP? E... Agora estou mais focado em fazer EP's Tenho estado a juntar Tenho andado a pedir beats a pessoal E o pessoal que tipo vai mandando beats e a pessoal com quem tem realmente sintonia e curto os beats e... Tenho feito mais sons E... portanto ainda espero daqui a poucos meses estar aí com um EP A Um EPzinho? Sim ainda não sei qual mas... Tu ainda estás assim a ver? Ou seja estás a buscar mais faixas soltas e depois juntar? Mas tenho a ideia da faixas não mais tipo junto a faixas eu tenho já tenho algumas faixas soltas Mas agora estou a ver se essas faixas tem alguma coisa em comum Exato E estou a arranjar tipo na cena tipo ser o mesmo produtor e... Sim seguir com o mesmo produtor dá sempre para se juntar A volta sempre fixe Exato Exato Mas também podes pegar assuntos e ver o que tiver em comum não é? Ainda não estou muito... com muitas certezas Ainda não estou muito... Ainda estás a ver? Com muitas linhas... as linhas não estão muito traçadas estou só a fazer e... E pronto... Escreve sobre linhas tortas não é? Então... Então está-se bem Vamos lá, vamos lá Ainda está-se bem Então... bora seguir já para a segunda parte? Bora, bora Siga Isto ouve-se lá fora Espero que estejam a ter uma tarde agradável Desejo a todos uma boa escuta Que eu não sou de hipocrisia ainda por mais que eu gostaria Eu não lhes dou essa importância que eles não têm Estava na cama com a Maria a fazer love todo o dia Só me diziam you don't love me como se fossem a down pain Mas se eu der um concerto eles não me vêm Se eu passar por perto eles não me vêm Deixo um sinal aberto a quem quiser um take A indústria é um conceito que não me contém Eu faço rap tipo droga porque a droga fez-me fazer rap Se foda a moda desses breitos Eu faço rap que incomoda como ao fumo de uma broca Agora a mão quer fazer trap Não tenho a vibe, sou a latitude rock e funk mudo Não sou brincadeira Vendeste a soul Como os fake pop e junk food Que atitude azeiteira Só me têm dito que não se acreditam Que o que eu tenho escrito seja assim tão bom Space banana on the beat E aí E aí para aí mano Esta foi a música Isto merece Tentação Porque esta foi a música que me Opa foi a música que eu escrevi que se chama Rei do Rap Portanto Agora vamos ouvir o Rei do Rap Opa foi a música que me Não não é tias nem isso Fecha de aquela leão tira Como a tal Os brothers Delece-o pa costólias Que as costas tão mais rampadas Só que sês mais gostosas Me curto pa cá Vejo as costas respostas óbvias Bom mas é pa casa Não quero cá Não puxa-se Eu sou o pibes, eu sou o pibes Trago aqui a tua soul, eu não fico E acho rir para o que tu ouves, até não fales nisso Eu continuo on the road e quando fales com isso A data exala na taula até tens um galo nisso Mas quando é que deixas a serra vai rolar um chavalo nisso Toca-me a sacola e vai para a escola bicho Olha-me pela tua irmã mãe nova que já enrola aqui Olha-me pela tua irmã mãe nova que já enrola aqui Passa um brato chaco Tu queres entrar em barato? Chapa o que a chavala diz-se mas não há crise Mas vou tratá-la a miss Vou tratá-la a miss, rola o tiz Mas quem é que controla o bizis Estás-me a falar de pibes, um milhão rapper da Tuga Pedeiros que matam por mim, vençaram um moleque Lanças-me-a-chudo-lá Todas gentis O rei do rap é o pib-x Todas gentis O rei do rap é o pib-x Não queres andar no meu vídeo, me dá-los a dar 5 wecas Spin-off é brother, chau, só rindo campers Tem que acabar com estas mangas, não podem ser ouvidos É que parece que não tenho ouvido, é que ninguém consegue ouvir Por não fazer filhos, eles estão nos vídeos Apenas que eu quero pedir, se eu pedo uns vídeos ou minos Não vou valer ao vivo, um fogo de insubção Ainda pode ver que vais lá com livros E não fales mal dos amigos, que sempre estiveram lá contigo Nunca te esqueças deles, quando há bom vinho Porque tudo nesta vida tem motivo E eles estão emotesignos E se eu puder ir para comigo, estou indo em vários sítios Ou então monta-se a botelha na área disso E podem mudar a ideia que tem no rapper das discos Nós não mexemos peleia, mas quem está na rica Todas as jantes, o rei do rap é o tipo X Todas as jantes, o rei do rap é o tipo X Todas as jantes, o rei do rap é o tipo X Todas as jantes, o rei do rap é o tipo X Todas as jantes, o rei do rap é o tipo X Som um bim衣 Mas ficou tudo mais difícil depois de mandar o ácido Eu já não penso rápido, eu penso por paisagens Sons com as palavras, emoções são só passagens Difícil ser concreto, claro que num céu aberto Ou num respeito anormal, deserto real O coração é um estado que a própria vida mina Confusão é resultado se não toma vitamina Eis um coceiro entre os freio e uma lamparina Eu pego sempre um beijo, se não sabes imagina Falar da cortina, escondes a agonia da rotina Dia após dia esgotando a vida Eu agarro uma alegria da menina Fazer a coisa certa não implica usar uma repetida forma de ver o mundo Sem filmes ou segundos, modos de ler assuntos Sem revelar os fundos Faço isto para putos, eu faço para os mais astutos Os meus versos são brutos, rapes são os produtos Explícitos, tipo filmes para adultos Dava com isso, estes meus pensamentos não fossem curtos Desta cama em lá de teitas Eis um recluso, peruso e abuso de frases feitas Olhar para mais, eis fadiators Só giro com poros, olhar para a minha cruz só gladiators Grandes joias e rappers e beatmakers É tudo volta a shit, motherfuckers, tipo Lakers Padre, fila indiana, tipo Pacers Por tipo IPX, é uma siana de no-brainer Estou como sou, pergunto ativa pelo caraca Já habita um show cheio de estrica e fumenca Lais mais batido que a dica do cueca Eu estou lá batido com larica na taraca Oua A PIPX, madafucka, o que é que és? Mais uma vez, space banana de pit Espero que esteja a curtir aí Ela é psicopata mas eu gosto dela Conheci a nanã que já estava quase casado Fui seduzido pelo seu estilo de trado Deu-me vontade deixando de ser cantado Nunca vou esquecer a forma como chamo-o nada Ligou na hora depois de falarmos toda a noite E eu fiquei maluco só com as suas tanto leite Podia ter feito tudo o que quisesse comigo E ser qualquer pessoa excepto o seu amigo Pareceu-me um bom acordo só não percebi a parte Em que ela me chamou gordo e disse que eu não sabia dar-te Gostei o meu forro ao tentar agradar Mudei o estilo todo até o nome para agradar Viste um gajo feio? Tenta ser bonito No fundo me doa feira ou a passar por erudite Sei que achaste graça o estilo que me caracteriza Mas eu vi-te como prima assim não amiga Ela é psicopata mas eu gosto dela Ela é psicopata mas eu gosto dela Ela é psicopata mas eu gosto dela Naquela Psicopata mas eu gosto dela Ela é psicopata mas eu gosto tanto dela Ela é psicopata mas eu gosto tanto dela Minha colega diz-me que eu só curto góticas Eu gosto delas quando me lembram semiótica Caga em linguística e passa com grandes notas Caso isolar não compito com panoplas Amo-se e afoito não te consigo dar dobras Contigo similante como se falasse com cobras Eu sou de sangue e já sei que não concordas Com as minhas ideias pós sempre e nunca mostras Qualquer efeito chefe se eu estou em boxas Batear à tua porta com propostas O resto já sei que nem te importas Gótico sou eu pela forma como me cortas Não curto palavras pesadas tal como fodas E o que me falta mais é que nem sei se curto rodas Estou como um nabo a dizer coisas pirosas Como um parvo a desenhar-te umas pirocas Ela é psicopata mas eu gosto dela Dela psicopata mas eu gosto muito dela Dela psicopata mas eu gosto dela Dela psicopata mas eu gosto muito dela Não gosto tanto dela Estou naquela Como é que é os alfónicos Alfónicos Dias em branco sem paleta Tenho encontrar uma sensação original de uma valeta Carro-ma-caneta que me leva para outra eira Ser ou não ser é outra guerra Bites e ditos Faitos de tipos ricos e tipos sem cachorris Estou farto de ver estes filmes Porque é que isso é um diário Seu nota Sempre rocaste o comentário Farto espontâneo mil versos Momentâneo e sempre joga Sempre que não chega de obra Precisa as duas rumas Para te fazer a manobra Sá cair mas é os sons da Madonna Que ela quer andar à pala e está-se a esquecer da mão de obra Já não estás feito isso é Manhã da cobra Rectada nesses mariettes a achar a porra Diz que é politão De te pôrcher la ploa Tomate De te pôrcher la ploa Um rap, um beat, um mic, um MC, um DJ Um rap, um beat, um mic, um MC, um DJ Um rap, um beat, um mic, um MC, um DJ Um rap, um beat, um mic, um MC, um DJ Quando tu me fazes a doer Vamos a ver qual depois disto nós dois é que vais sobreviver Aquilo quanto fazer disto sempre, sempre me apetecer Eu cada vez melhor, melhor, é uma forma de dizer Papos, grupos, sabes que isto sempre foi som de andamento E eu sou o Guindepor, que o meu rap é lá no assento Sou o Pometron e lá me assento, viajo cá para dentro Volto porque o bilhete não dá para sempre Eu faço rap altamente e ponho sempre à prova disso Digo que sou o rei do hype, já era que eu prova isso Parte de toda a indústria não controla isto, só influencia Mas é por isso que eu resisto Pela quantidade de merdas que eu aqui posso dizer Tipo, tenho que uma mente obscura e não chego a luz para me ver Parte de tudo isso, não preciso disto para comer Por isso que o Gidal pode te ouvir, pois não me apetece morrer Rep multiplico, milk Mc, um DJ Repør e mistura RepHer com카 e mistura Implero compps e mistura Repizzando papelita Implero comfahr oplanko Prakis Implero comadchi Implero comillah ram aggressive Implero comortal Implero com theoretical Implero comrés Implero com RPM Implero com implementare Implero com appar во YouTube da chegar ao fim é só fazer um aviso se tiver aí algum rapper chamado Moura rapper chamado Moura que queira participar não, 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 não não, não é só é só fazer um aviso Moura, aparece aí é a música a seguir Moura, m****r os tios de medicamentos bro eles andam-me a f*** com medicamentos mas só conseguem curar o facto de ter juizamente eles dizem, eu falo a tauta eu assino vitaminos pra mim a lógica é fácil o que eu tenho é só vitaminos mas porque é que não te esforças? eu esforço mas a força que me dão ultimamente são-me dar para calças dei umas egalochas que já viram que só curto ter a pata nas poças só pedido que em calças costas andar aqui a nadar não acho que seja justo mas vou mandar para os arbustos e na vida ganhar para o susto eu faço a festa que me resta primeiro com uma maçã depois é que atiro a flecha e aceito que sempre não tens lógico para os meninos mandam-me baradas lentas eles andam-me a f***er com atacadas tem que trocar estas horas do dia seguinte por gajas violentas Já não da pra ficar drogo com este tempo Eu acho que estou a ficar doente Já não da pra ficar drogo com este tempo Já não da pra ficar drogo com este tempo Eu acho que estou a ficar doente Já não da pra ficar drogo com este tempo É que eu preciso ação A minha vida não falta a parada Não basta que estás triste não só conheci uma gaja marada e não posso sair de casa mas enfim tudo acaba eu vi-te muda eu vou-me vender para a pena da ladra porque não me usas eu releio as blusas, creio e viagulças querendo chamar-me para ti montado em montanhas russas dando-me a saber que queres-te umas coisas alterações de amor, para grisar com as roupas matar-te estas louvas, as causem bem espuma não me tripá mas não me acertam uma vou-se que agora tenho a roupa mas reto não tenho jeito certeza que é de loucura mas eu não estou satisfeito quis dizer que é isso e queres-te mudar de ser assim infelizmente se eu preciso estar a ser assim talvez é quase certa, bro, é só o meu batimento vou usar o meu flow, passei deste sofrimento eu acho que estou a ficar doente já não dá para ficar tão com este ano eu acho que estou a ficar doente já não dá para ficar tão com este ano eu acho que estou a ficar doente já não dá para ficar tão com este ano eu acho que estou a ficar doente já não dá para ficar tão com este ano yo 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 chiquirigi oh my que está young yo 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 chamei aqui o meu grande mano Mura, como é que é Mura bonito me apoi apoi yeah papi ruj chefe Moda, moda É uma cirúrgica Deixam-se a pôr uma máscara Após o primeiro lenho Eu só arreguenho a taxa Mas não me damos banho Nós só andamos bem à faixa Como é que é mura? Como é que foi essa segura? Mas lá é esse teu rap tão feito E ninguém segura Gente tão madruga drape É só direitas, isto não é só de crista Mas elas não param queitas Tô a ligar gente com uma Nokia Não é só BuzzOffice, a foda a báfia O meu terceiro olho é semiótico O meu terceiro olho é só macrópia Tu não és perteleira É melhor uma cadeira própria Rapazes querem dívida então ponham-nos à prova Vocês não têm game, vocês são prontos da bola Mas estamos sempre na nossa Vocês levam fluxa em alta Nada para dar para muito, o meu passo é rap Pacotes, só estou aqui para mandar O meu bem que a pão-mura Fazer raps, mas antes Fico no início da viatura És da aluna que eu combina uma tortura Esses rappers têm emboluma Nunca estão à nossa altura e eu segura O meu DJ faz acupuntura Diz-te da agulha Yo, já que há a mistura Como é que queres mostrar a visão se não tens a verdura O meu rap é liberdade, tu és o rei da luta Porém toda a tua antes da sua vacuna Eu só quero rap O gajo, o gajo, o gajo fuma É engraçado, queres só se eu dar vagunas Tu me disse que eu fosse junto Essas rimas disse que são tuas Eu sou repetitivo, mas eu estou a partir longe Tu não fazes grupos as tuas rimas Nem têm caraposos O flodez que eu sei que eu Vocês não são com os outros Isto é mais um som Que eu estou com alguns outros O meu DJ faz com a vida Du Dartsã Eles vão grilar com o fundo Como se estivessem num par de sangue Dizem-te de mim Estou aqui para dar de sangue Porque estamos juntos no meu bar grande O meu DJ faz com a vida Eles vão grilar com o fundo Como se estivessem num par de sangue Dizem-te de mim Estou aqui para dar de sangue Porque estamos juntos no meu bar grande Vamos todos no mesmo bar grande Não adotes a latim Vejo muitas pessoas como dogs a partir Vejo que ninguém tem imposto e é tudo livre boy Nem dão hipótese de evoluir Querem ser votos pelos modos de agir E eu só pelos meus olhos Vejo um big brother sem holofotes E tu podes viver como se estivesse À procura dos lingotes À procura da fama Como se estivesse a chover podes Toda a gente engana quando tu fozes Como o Pip Esquece o rap nunca fui um big Guarda a merda que falas para o teu big Temos muitas balas em poesia Como um treinos no dia a seguir Até boas men como o sepulho de mim Eu e o Pip Fazemos disto uma cura que se cura Toda a segura do rap Se a tua vontade é tanta de teres Um cheque atua como quem seja o mestre Dentro da sua cultura Não há pensadores Eles querem vividores Não lhes pedem atenção E os espectadores desta missão Ouvem tanta estupidez Que a própria lucidez Que houve uma mentira Man e tanto de chadez Por isso fazemos burro Desde a primeira vez Fazer um som de timers Nem sempre bate as peixes Mas com o deste vai à faca Toda a carne humana é fraca E não aflita como a ponta da verdade Se trata Três da macacada Man vão pela selva Mas ganham território Num verão Onde toda a criança berra Não consegue evoluir a cabeça Que tanto perdem Estou a ser ajudados Muitos estavam nega São tão limitados Que os aliens Põe nem pisam a terra Parecem-se que pensadores Morreram-me é na altura certa Porque se estivessem aqui hoje Pensavam como é que o ser humano Pode falar tanta merda Como é que é pibes Já estamos põe neste bar grande Agora é percorrer atrás do que nos dá tanto Matizinhos ao lado Apoia sempre no estando Para fazer clássicos num pito do Dark Sun Como é que é pibes Já estamos põe neste bar grande Agora é percorrer atrás do que nos dá tanto Matizinhos ao lado Apoia sempre no estando Para fazer clássicos num pito do Dark Sun Mãe Dark Sun Magizú Balenjeiro Matizinhos ao lado Feito mais uma vez Matizinhos Matizinhos Muito obrigado E agora vamos aos freestyles Vamos aos freestyles Queres caras aí? Vamos aos freestyles Estar assim surreal Olá 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 Porque hoje são os anos do saraiba O dano tem-me tudo menos paiva Acredita, tudo menos paiva Mesmo acima se apanha uma garrafa Porque aquilo que há ninguém te safa Mano, tens de ser um pouco mais rápido Se não queres vir para aqui tu vais entrar em ácido Porque isto aqui é muita loucura Estou sempre a representar, a rimar no beat a trafolha Gá, isto aqui é tipo agulha Ou seja, eu acerto, é som de precisão É mesmo acima se onde é que está a noção Onde é que está a noção Onde é que está a noção boy, eu não o encontro Eu penso que isto está tudo no rosto Olha para as notícias boy, até mete nojo Mesmo assim que agora boy, eu vivo do meu rosto Boy, não é fojo porque eu não toco no lino E é mesmo assim que agora estou naquilo sobrevivo É mesmo assim que agora estamos quase no livro E eu não quero dizer nada boy, eu sou perdido É mesmo assim, vivo x aqui no eufonias Tu não és como eu, tu não podes o sistema Porque se fosse eu fode-se, porque se fosse eu fode-se Faz uma grada, vai buscar um garrafão Vai buscar o barril, esta merda aqui é só para quem tem Rimas do baril, rimas com skill A nossa cena é sempre, mano, rimas tipo chuva em abril É tempo a cair, ou seja, cai molho A bola aqui não cai mais porque eu escolho dizer aquilo que quero É mesmo assim, vivo x, eu aqui sou tipo meiro Mando arder roma, depois se pego de fogo ao resto Pivo x, aqui manifesto Manifesto E é mesmo assim boy, que eles dizem que presto Não, estou a brincar boy, eu faço manifesto no papel É mesmo assim que eu nisto sou fiel Não, brinco Agora enquanto faço, só five fingers of death boy Assim que eu embarazo, eu não paro, passo ao beat Eu agora boy, não facilito Sabes bem que é assim que eu brinco É mesmo assim que agora bato o drama Não tenho nada boy, na mão É mesmo assim que eu mato o meu man Brinco só aqui, dano Só lançar a boy, aquele álbum Algum, eu a vou dançar e não quero nada Sabes bem que agora boy, palavra não é A palavra nunca foi bem decorada Aqui ninguém cora Quem chega aqui, falsos freestylas até choram Porque nós nunca decoramos Isto é aquilo que nós fazemos ao longo dos anos Como os nossos humanos Eu digo no Chile, a caneta e esses aqui são hermanos Mas os cá também, o pessoal da margem Traus que nós sabemos como é que eles agem Eu acho que enquanto a mim não tem bagagem Muita televisão, muita espionagem Não, eu sou do contra Esse pessoal daqui agora não vai de onda Não, vai tudo pela água abaixo Vai tudo pelo cano, vai tudo pelo tais Não, tive sido aqui de prata Com um beijo de luz acredita E ele é zig-zaga É uma escrima É tipo no papel com a melhor rima Ele ensina Mesmo assim, moço A alegria é a minha inclina E é Mesmo assim, aqui nem eu podia Lusófilo, a única Eu não perdia mais do que isto Eu só podia isto Há simplesmente a mandar um pesquisto Imprevisto Imprevisto Isto é mesmo o nosso existo Eu não consigo falar Eu não consigo falar Eu não consigo falar É mesmo assim que agora, boy Eu estou a abacalhar Então eu estou a abacalhar, boy Let's go É mesmo assim que o beat abre Cor do tipo sabe Não tenho nada para dizer Porque agora toda a gente sabe Eu estou a melhor sempre no papel Não digo nada porque agora faço como quero Eu faço como quero, sou sincero Faço como as tropas, boy, até chegar ao zero Zero à direita Ou zero à esquerda Qualquer um deles, boy Um gajo fazes e se timenta Para mim tanto fazes Eu estou no meio É mesmo assim que eu rindo, sensei Yo, 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 sensei Tamo em cima naquela cena pura Aqui com a trafolha e com o mano mura Queres vir para aqui tomar na candidatura Nós já tivemos a nossa postura Tamo em cima se eu pencho o inquérito Eu pencho o formulário Entrega no médico Pede uma baixa Vim vestido aqui Não manda a toque de caixa Isto é o hipope da baixa O hipope exercito O hipope que relaxa Não é tipo aquele hipope morcão O hipope que não é de sabão Só se for do azul e branco Porque essa caneta limpa Como se estivesse a limpar no tanque Vai para trás É plural 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 Só que era algo nosso Aves sol e tu repravás porque és lento Hoje quinto o peso das bolas de eurde Não fiz que nem tocar com o dedo o meu trono Onde mordo o meio de a bordo e meto o meu porto Isto é som pra quem nos ouve Yo pra quem nos ouve orado Pra quem nos ouve la 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 Isto é som pra quem nos ouve Pra quem nos ouve Cheguei ao estilo e vi um bobo tranquilo Deu-me ano pra estar no estilo fumar um fogo tranquilo Que eu já estive na Colômbia senti-me um pouco tranquilo Mas deu para sentir o calor deste povo latino Estou a chamar os cães com este novo latido Se foda que estou no Colômbia ele tinha o outro partido O PIVX que é rico, o chileno é só o milico Aqui o pessoal é fixe, é como o preço do perico O PIVX está na boa, num complexo, sem complexo Boa música, bons rapes, bons basses, sem desconex O puto e Johnny Allen só está com o Ivo Baceta E para perceber como esta gera representa Eles só perguntam-me o que é PIVO Vou só ali gravar um som com o meu bravo aqui Um mano, um drapeito, sabes bem o que é Meu mochila, estou com a NetKid É a vida de um rapper e é assim, correto PIVO Este é um sabor especial, you know Matar sexo e partilhas com o canto Te ajuda a ardeá-las, chope-te A turma com as brosas, pagas tu não foses Se mantens as mãos nos bolsos Dou aulas quando posso Dou aulas quando posso Estar sempre a lançar, a dar perlas a portes Não estou numa caridade Os meus olhos contam a verdade Não consigo viver ofescado No underground está vazio, é fácil estar com tanto espaço Nunca quis, nada posso Construí-me um palácio, um boy como um Lorde Poucos entram no meu forte, poucos vivem esta merda como um dog Du, acentiz o go no motor Onde graves, feita o cabo e medo Queres-me roubar as digas como se fizesse Fope, então corres Mas não tens de palada mesmo, tenhas grande a bote Último beat mesmo ao tango Eu entro aqui como se fosse um orangotango É mesmo assim a minha cena é tipo sabana Gente continua a fazer isto no fim de semana Mas na semana faz outra vez Porque a gente que é o estadista é rap em português É mesmo assim nós pagamos CDs E esse pessoal é tipo menos que cês Ou seja, vem para aqui de gaita de falls Muito bem, mas é para aqui com uma baita de vongos Deixas ter uma cena Fazer uns gostones Fazer uns gostones Fazer uns gostones É mesmo assim que agora não estamos com paciência para cromos Estamos longe boy, estamos na outra zona É mesmo assim que agora boy eu puxo do cartão Faço naquela ganja Sabes bem que agora um gajo boy nunca vacila É mesmo assim que ele agora dança Ele dança no beat a trafulha É mesmo assim que agora boy fazemos aquela recolha Só para fazer a recolha do Nike É mesmo assim que agora boy dá-me a folha do Mike Agora quer mandar só mais umas dicas bem light É mesmo assim que agora eu mato o Mike Eu mato o Mike e até o Mike morreu Mas dá outro gajo para matar sou eu É mesmo assim desculpa lá Porque o beat a trafulha está mesmo tipo um sarabá É mesmo para mandar para lá devagar É mesmo está mesmo por um sarabá É mesmo assim mas desculpa lá o tom Mas isto dá energia como se fosse um guaraná A gente está sempre puro Porque a nossa cena é olhar para o futuro Posso não ser muito maduro Mas também não fui prematuro Mas isto me interessa isto aqui está a ficar obscuro Mas eu seguro Porque a minha cena é sem dúvida Olhar para cima do muro E ver o que é que está do outro lado da cerca Como assim sabes moço que um gajo é tipo Não inventa Gajo mantém-se a fiel ao reggae Isto acrescenta Não Isto acrescenta Como tudo Como o estudo que eu meto nela Mesmo assim que um gajo cospa a capela Seja com um beat boy Eu faço a minha cena bem singela Só na boa Mesmo assim que um gajo representa Desde Almada até Lisboa até ao Porto Qualquer canto do país eu estou lá Eu estou em qualquer canto boy Porque eu represento já Não não represento boy Estou a cagar para esta merda boy Sinceramente agora boy Eu estou a fazer a minha pedra Boy eu brinco só nela Sabes bem que agora faço tudo boy E como disse a capela Até no quarto Não mento boy As cenas boy Como quero Mesmo assim que agora boy Eu sou sincero Fico fechado até que o álbum esteja Um dez Mesmo assim que agora faço boy Eu tudo quero Yeah E o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer esse Não sei se me estás a perceber Ya Não sei se tu me entendes Esta merda aqui é rimar com todos os dentes Tchau Ya Para breves Ficamos sem bit Ficamos sem bit Chegámos ao fim Chegámos ao fim Chegámos ao fim Muito obrigado Obrigado Trafura Só uma despedidazinha então aqui Que tens alguma novidade que queres dar Algum assiste É agora a altura para te publicitares Publicita Próximos concertos Próximos alvos Eu ia dizer que estava aí a fazer cenas Mas isso não era novidade nenhuma Não pessoal eu não posso deixar de falar no Natal do Maginal Esse evento que vai decorrer em dezembro no Porto Um evento único a nível nacional Internacional também será mas tipo Sem dúvida um único festival por assim dizer de Rap Underground aí de Portugal 15, 16 e... Não 14, 15 e 16 14, 15 e 16 Em dezembro pessoal sigam ao Porto Eu vou... Pá vou andar por lá provavelmente Vou andar por lá Quem me quiser encontrar é lá Quem me quiser encontrar também pode ir ao meu... E CDs ainda tens para vender? Não já não há... Dias tarde Dias tarde Por que assim publicitares já também Já não há CDs Já não há teixotes Drones Pessoal Agora prontos Tengo que fazer um baixo assinado Para eu fazer outra edição Não sei haya coisa que aconteça Não pessoal Podem me encontrar no Instagram Peep Shizley Podem-me encontrar no... basicamente no Instagram No Twitter também Peep Shiz E o Memo Martins Também me encontram Encontram-me por aí Então é isso Está fechadinho Ganhar pipos Foi muito bom Quero agradecer a toda a gente Da Lusafónica E a ti Especialmente pelo convite Mas gostei muito de estar aqui Isto é sem dúvida Um projeto daqueles que vale a pena alimentar É muito fofo este projeto É íntimo É íntimo É uma coisa assim É para nós É para nós E vale a pena Uma pessoa manteiga Ouçam a rádio Venham cá ao Farol Venham um café Isto é bonito O pessoal pensa que só se ouvem em casa Também podem vir cá Também podem vir cá Também notaste a mista também Então é isso Até para a próxima pessoal Para a próxima temos um produtor Voltamos às produções Até já Tchau 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 Tchau